É por causa disso que uma recalcada não consegue te superar. É por causa de uma coisa que tem uma mulher que é nitidamente opositora. Pensa numa recalcada, uma pessoa sem amor próprio, uma pessoa completamente tóxica. É por causa de uma coisa. É por causa de uma coisa que tem em você, que ela queria ter e não tem. E por causa disso, ó, dor de cotovelo. Não consegue olhar no teu olho. Eu vou te falar aqui porque tu até sabe quem que é. Ela não consegue encarar você olho no olho. Tem dificuldade. É por causa de uma coisa. Me escuta com muita atenção. Só vou falar uma vez. Vem ser profeta na sua vida. Já coloca teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você. Está clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Aproveita, clica no coraçãozinho para fortalecer meu perfil. Uma estrelinha, um presentinho para me impulsionar. E o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. É por causa disso. Por causa da tua fé. Por causa do teu coração. Por causa do teu sorriso. Tem muita gente que não consegue bater de frente com você. Não consegue te encarar. Você é uma mulher valente. Uma mulher de coragem. Uma mulher autêntica. Verdadeira. Corajosa. E é por causa disso que tem gente exclusivamente, bem exclusivamente, uma recalcada. Que olha para você e não deseja o teu bem. Pelo contrário. Quer ver o teu tropeço. Só que não adianta desejar coisa ruim para você. Que Deus reverte em bênção. Quanto mais prova ela quiser ver você passar, mais na fartura você viverá. Quanto mais praguejar a tua vida, mais praga lançar, mais a bênção do Deus virá. É lá o e sai. Estará sobre a tua casa. Mas o Senhor manda eu te dizer aqui agora que ele está indo na tua frente, viu? Ele está abrindo o caminho. Ele está quebrando as correntes. Ele está tirando os espinhos. Reblante o que me dá varassúria. Porque há uma grande ação divina. Eu via como se fosse uma proteção divina. Eu via um alicerce de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E o Senhor ia na frente quebrando o mal, repreendendo a cilada, a seta, os dardos inflamáveis. E manifestava a graça do Deus vivo sobre a tua vida. Não se preocupa, não se assusta. Deixa a tua fé ser maior que o teu medo. Porque no lugar da vergonha, da humilhação, haverá dupla honra de Deus para o teu coração. Amém? A fé sua é incrível. O teu coração é maravilhoso. E a bênção do Senhor sobre a tua vida é única. E é por causa disso que elas não te engolem, mas o Senhor te exalta. Amém?